Se você não conhece a cuponomia, você tá perdendo dinheiro, porque em toda compra online você consegue um valor via cashback. Na cuponomia tem várias lojas participantes, é só você escolher a loja que você vai fazer a sua compra, ativar o cashback e pronto! O cashback já vai automático pra sua conta da cuponomia, você vai acumular e depois vai resgatar na sua conta bancária. E se cadastrando pelo meu link da descrição, vocês já ganham R$5,00. E aí pessoal, bem-vindo a mais um vlog aqui do canal, começando um vlog. Como eu falei no último, eu falei que eu queria gravar o aniversário de um ano da minha sobrinha, filha da minha irmã que é a Beatriz, então é isso que nós temos pra hoje. Eu vou começar a me arrumar agora, o Vinícius vai pra lá já que ele vai encontrar o meu cunhado, porque eles estão indo buscar os doces da festa, né, um pouquinho antes. E eu já vou me arrumar agora, também um pouquinho antes, pra eu chegar lá antes pra poder ajudar a minha irmã, né, a ela se arrumar, enfim, arrumar o que tiver faltando lá. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vlog, eu tô gravando mais vlogs, porque vocês pediram, hein, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue, aproveita e me segue por lá. O Vinícius já tá pronto, vai pra lá encontrar o meu cunhado, que é o Lucas. E é isso, eu vou trocar de roupa ainda, eu separei duas opções de looks. Vou mostrar pra vocês. Eu tinha montado só esse look primeiro, ia ser ele, com essa calça social preta e essa blusinha bege, mas aí eu resolvi montar um look mais claro. Aí eu fiz essa opção com calça branca e essa blusinha azul, que tá na paleta de cores da festa, que é tudo mais coloridinho, assim, pastel. Aí como eu tava na dúvida, eu postei uma enquete lá no meu Instagram pra vocês me ajudarem a escolher, e o que tava ganhando até a hora que eu vi era esse aqui. Então eu vou seguir a ajuda de vocês e vou com esse daqui mesmo. Sigo sem espelho, né, porque quebrou, a Mia ajudou a quebrar o espelho, mas enfim. Bom, agora eu vou vir aqui pra penteadeira, eu já vou fazer a minha make, eu tô com alguns produtinhos novos que eu tô testando, essa base da Clinique aqui que eu já mostrei pra vocês também, no vlog que a gente foi pra Sorocaba, eu usei ela só uma vez, eu gostei. E eu estou de corretivo novo, que o Vinícius me deu, ele me deu essa semana, corretivo da Francine, ainda nem usei, vou testar. E o meu primer novo, né, esse aqui da Bruna Tavares, que eu usei uma vez também, então é isso. Vou fazer uma make bem basiquinha, porque é aniversário de criança, né. Eu acho que eu só vou falar com vocês agora, quando eu estiver lá, pra eu fazer aqui tudo bem rapidinho. Cheguei, já estou pronta, minha irmã agora vai se arrumar, né. Faça uma make, né. É, trouxe algumas makes também, pra ela. Isso, vai começar a se arrumar, o salão já tá meio arrumado, né. Eu ia vir ajudar a arrumar o salão, mas eles já se adiantaram, né. É, eu dei uma pré-arrumada, aí agora a moça da decoração tá lá, fazendo a mesa, aí depois a gente só terminou de arrumar as colherinhas. Minha irmã vai dar banho na Bia, enquanto isso, a gente vai dar um polinho lá no salão, pra ver o pessoal que tá montando, e dar uma olhadinha as comidas, vocês arrumaram já? Ainda não será que eu vou arrumando já? Vamos ver, né, que eu não quero atrapalhar também o pessoal da decoração. Vamos ver como é que tá. Vamos ver o bolo, que tem vários refrigerantes, e olha o bolo que gracinha. Tudo combinando com a decoração, ela quis fazer meio jardim encantado, assim, com borboletas, ficou lindo. Acendei a luz, tava bem escuro, né, agora a gente tá, vai colocar aqui, vocês viram no último vlog, né, vou colocar os docinhos nos cachepôs. A gente vai dar uma arrumadinha, algumas coisas, né, porque a decoração mesmo é com o pessoal que minha irmã contou. E a gente deu um jeitinho só ali na mesa, o que tinha ali pra arrumar. As comidas aí a gente vai colocar só quando o pessoal chegar mesmo. E agora eu vou terminar de ajudar minha irmã a se arrumar. Últimos preparativos, né, pra descer. O sapatinho vai por lá embaixo que ela tira, né? É, e o sapatinho também. Dogs prontos? Charlie e Noah prontos para a festa? Esse foi um dos presentinhos que a gente deu, né, porque o titio e a titia são fotógrafos. Ah, ela tá impaciente, né? Decoração pronta. Agora a mamãe e a baby vão ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha! Ela tá bem grande mesmo. É. Ela lembrou de pôr das borboletas que eu pedi. Eu tinha visto. Que lindo! É lindo, né? É. Nossa, maravilhoso. Ela pegou os que combinaram, né? Nossa, é, ó. Olha o pão de mel, que fofo. Pão de mel, docinho, bolo fake, né? É. Olha, mas ficou muito bonito mesmo, hein? Olha o pãozinho mesmo. Como tinha visto, que fofinho. Olha. É qual o recheio? É o tradicional, acho que é do gelente tradicional, né? Acho que é. Ó, aqui o papelzinho, igual o da caneca. Mesma arte, ela fez? Mesma arte. Eu mandei pra ela, né? Aí ela imprimiu. Que lindo. Eu amei essas gaiolinhas assim, ó, né? Tem o tapetinho deles, tá? Ripei. Olha. Os detalhes nas bexigas, né? As borboletas. Se não. Ah, é, você vai fora mesmo. É. Daí eu pedi também na parte. Na mesa e na borboleta, ela lembrou de tudo. Ficou lindo? Nossa, e os docinhos, eles ficam bonitos também, hein? Uhum. Achei que quase não ia dar pra ver. Esse aqui tem até um carimbinho em cima. Ah, que fofo. Vai ficar lindo. E esse aqui com o coração? Você viu? Lindo. Gracinha, né? Uhum. Roubando o salgadinho, ó. Você pode, né? Hum, vamos dar roubado também, né? Vocês podem. Hum. E os cachorros, só em volta. Olha que gostoso. Hum. 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 Aqui tem sanduíche de metro. Vamos arrumar. De peito de peru e de salame. E aqui tem salgados. Aqui são coxinhas. Boninho de queijo e risole. Uhum. Chegou o papai e o Vinicius. Chegou ninguém ainda? Mas só um de açaí. Parece que eu... Com certeza de pôr um batalhoso. Nossa. Eu? Ah, é? Eu nem falei nada. Eu tinha no mercado com o Lucas foi. Olha que bonito o docinho. Hum. Uma decoração. Ficou bonito. Ainda bem que eu já me colar. Ainda bem que eu peguei os pão de mel também, né? Ficou bonitinho. Não como? E aí? E aí? Vinicius está de fotógrafo hoje. Fazendo a cobertura da festa. Os convidados ainda não chegaram, né? Vai ser pouca gente. Vai ser só, tipo... A família mais próxima mesmo. Mas o Vinicius está aqui pra registrar tudo, né? Vamos aproveitar pra fazer as primeiras fotinhas com ela. Mamãe gata. Mamãe gata. Vamos ver. Pia. Não. 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 Se inscreva no canal E agora desmontando o bolo Para poder comer Olha, limpa esse aqui Cuidadosa Ou seja, eu perdi a personalidade Agora você é mãe Ou seja, agora eu sou somente Charlie já foi bebendo esse Já foi Tadinha Já teve a era dourada, né? Fim de festa Cada um está fazendo as suas marmitinhas Eu já peguei coisinhas para mim, para o Vinícius Para a gente comer amanhã Vamos ver como a minha vai reagir à bexiga Ela está tipo, caramba meu, estou aqui comendo Dá licença Bom gente, já estamos em casa Espero que vocês tenham gostado Tentei gravar tipo o máximo que deu Mas é claro que festinha, aniversário A gente se distrai, né? A gente vai ficar fazendo outras coisas Então não dá para filmar tipo 100% Então eu filmei tudo o que deu Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Comenta aqui se vocês estão gostando Desses vlogs São vlogs que talvez eu não gravaria Mas como vocês andam me pedindo muitos vlogs Eu estou aproveitando essas situações para gravar mais Então deixa o like se você gostou Se inscreve no canal para não perder mais nada E me segue também lá no meu Instagram E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri